Porque há uma empresa que quer ficar com o lucro do vosso trabalho e há um Estado que está contente em pagar essa empresa sabendo que vocês são exploradas e que é à conta do vosso empurrecimento que eles são a lucrar. E por isso vocês são a esperança deste país. São a esperança de toda a gente que luta para ficar e para sobreviver no final do mês. São a esperança de toda a gente que tem dificuldade em pagar uma renda com os preços da renda a subir e do supermercado a subir mas que não baixe a cabeça e não perde a dignidade. Porque dignidade é ter um contrato de trabalho, é ter carreira, é ter direitos e um salário que nos permita andar na vida com a cabeça levantada sem depender de apoio nenhum porque o que vocês querem é trabalhar e trabalhar com dignidade. E cada dia da luta que vocês fazem e cada dia que saem à rua sabendo que a Câmara Municipal e que a escola vai contratar outra pessoa para vos substituir para arranjar outro precário, outro precário, a ganhar mal, para vos substituir e sabendo disso e sabendo que há um dia de salário que é perdido, vêm à rua e levantam a cabeça para vos substituir toda a gente que vive com salário mínimo, toda a gente que vive com dificuldades, toda a gente que quer lutar e não pode e que tem direito a trabalho digno e a um contrato. E por isso, mais do que dizer que podem contar com o Bloco de Esquerda, com as propostas na Assembleia da República, com todo o nosso trabalho, eu quero dizer-vos que eu conto convosco e Portugal conta com a vossa luta porque é a vossa luta que pode fazer com que este país ande para a frente, que deixe de ser um país de miséria, salários mínimos de miséria, de gente que trabalha e que não sai da pobreza. E por isso, desejo-vos pela força, peço-vos que não desistam, que não desistam da vossa luta e que contem sempre, sempre, com a vossa esquerda, com a esquerda, porque é um país mais forte, porque tem salários e não um país mais desigual, onde há tanta gente a lucrar com a miséria da maioria. Obrigado pela vossa luta, muita força, não desistam, coragem.